Nós vamos ouvir o irmão Adão louvar o Senhor, amém? Para a glória de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo E também, ele veio gravar, mas também veio trabalhar para Jesus aqui também, amém? O irmão Adão está com a oportunidade em adorar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus Amém, igreja? Só se eu vou louvar o Senhor? Amém! Está feliz com Jesus? Amém! Irmãos, a gente tem um motivo de sobra, não é verdade? É, porque Deus nos alcançou Às vezes, eu espero que hoje você não saia da forma que você entrou Tem que sair diferente, porque Deus está aqui Eu me alegro porque a segunda vez em uma semana que agora eu converso Só perde, irmão, aquele que não serve a Deus, sabe? E algumas pessoas, você acompanha E você sabe que às vezes não tinha uma família, hoje tem Tem tudo, tem filho E a pessoa não valoriza nada disso Saia da igreja, por qualquer coisa Porque, irmão, Deus está a todo momento A partir de um cristão, dobra o joelho E crama o Senhor O meu querido irmão vinho hoje Até me ajudou a trazer essa noite Sabe por que você está aqui essa noite? Porque você é um milagre da morte Estamos um milagre, amém? Por isso que nós estamos aqui essa noite Você é um milagre A presença de Deus Valorize, irmão O maior prêmio que você pode levar Guarda isso É a salvação da tua alma Então não perda nada, irmão Não perda tudo Vale a pena continuar servindo a Deus A luta vem Você não está livre disso O cristão não está livre Sem luta, ela não tem vitória Então, irmão, se ninguém está livre da luta É dificuldade Mas fica firme com o Senhor Você que já listou vai ajudar o pastor Cristo Amém? Continue aqui firme, meu Senhor É para as cabeças que estão tão longe Está tão difícil Deus pode trazer a bênção aqui, amém? Não precisa pular a igreja Não precisa mudar Deus está aqui A bênção vai viver Eu falo isso por prova Já aconteceu Eu estou no ministério de oração Faz 16 anos E nesse trabalho Já mais de 10 pessoas Já casou E orando na oração da igreja E a vez chegou assim As pessoas falam assim Não tem ninguém para me namorar Na igreja Mas Deus traga Deus trouxe E as pessoas são casadas Hoje tem filhos Serve a Deus Nada é impossível Para Deus Só que quando chega Na hora da bênção A gente desiste Para vir à igreja Para Aí quer culpar a Deus Mas nós somos culpados Sabia? Se você permanecer Até o fim da palavra Você será salvo Para permanecer Seja um canal imensa Aqui na igreja do pastor Amém? Que bom que você está aqui hoje No primeiro congresso Amém? Amém Que bom Por nascer o sol Perdecer o rio Na vida da vida Esse rio Esse rio que manda Mas é tudo Mas é tudo Todo o mundo é forte Mas eu sou minha sorte Sou milagre, eu estou aqui É muito assim Ouça-me, eu sou teu milagre Ouça-me, eu quero te servir Ouça-me, eu sou a tua imagem Ouça-me, eu quero te dar a minha cabeça Aquilo que parecia impossível É muito assim Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Dormir o ar e ele foi o ar e ele foi o ar e ele foi o ar Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível A minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Dormir o ar e ele foi 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 o ar ar nunca esqueça disso, você é um milagre na mão do Senhor nunca desiste por qualquer coisa nunca desiste continua firme irmão, vou falar uma coisa que é verdade o momento é agora o momento é esse, não para voltar para trás mas para prosseguir continuemos eu falo que a whatsapp é uma bênção para quem sabe usar hoje você sabe quem veio essa noite quem não veio, acaba o culto manda o whatsapp, vai sentir falta de você se não for no culto, não percebeu alguma coisa isso é uma bênção, sabia? é tão bom quanto tem alguém que importa pela gente e se vocês montam um grupo faz um grupo da família, um grupo dos garões e vai irmão, vai em frente Jesus é contigo continue firme com o Senhor a Júlia passou aqui tem muita alma ainda para ser conquistada intermédio de mim e você você é o intermédio é doido do jeito que Deus aqui na terra, sabia? você é o intercestor Deus conta contigo, irmão o pastor Cristo também conta com você aqui, amém? firme olha quantos bancos quantas cadeiras vazias tem aí se você continuar firme Deus traga, sabia? uma oração duro para Deus mas aquele que ora é vitorioso amém? 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 amém?